Ela é a Mayra. Eu fiz essa canção pra ela. Canta, ela veste uma túnica, cor de lugares sagrados. Me segreda em silêncio o cansaço pra mais solidão. E canta, canta. E ela canta. Eu não vejo mais meus músculos de ferro. Penso nela como um raio de emoção. Paralela a toda feminilidade. Ela canta. E a Mayra. 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 Ela entra a divina beleza em meu coração. Canta, canta. Ela canta. Ela canta. Eu não vejo mais meus músculos de ferro. Peso nela como um raio de emoção. E a Mayra. Para ela toda feminilidade. Ela canta. E ela, ela canta. E ela, e ela, e ela canta E ela, e ela, e ela, e ela, e ela canta